e beleza pessoal tudo bom que é o mago frate paulo eu vou deixar aqui para vocês o pessoal uma dica sobre para você trabalhar as suas meditações com aspecto musical né tem esse site aqui é música.com vocês vão digitar aqui no google música.com vocês vão cair nessa primeira aqui ó link lá que nesse música.com tá aí vocês vocês podem vir aqui na barrinha e vai ter que você pode criar sua conta gratuita vai ter exercícios aqui vai em ferramentas aqui ó ferramentas aí você clica aqui escolhe ferramenta tem piano guitarra ritmos bateria baixo e eu achei bem interessante você pode clicar aqui no baixo e vai ter um desenho de um baixo aqui né aí você pode colocar aqui afinador e colocar na corda lá aqui ó e aí ele vai ficar tocando a corda lá e direto aí vocês podem fazer aquela vibração do do chacra ajna né do do on né e vocês podem aumentar um pouco a caixa de som de vocês bem interessante né vocês podem mudar aqui para piano e aí vai ter um teclado virtual aqui um piano virtual aqui tem as teclas aqui ó e é lá o um tô aí só lembra que o chacra está ligada cada a cada nota musical então aqui nós temos aqui o la ó e o la está ligado ao chacra Ajna chakra o terceiro olho né chacra frontal se você pode fazer o um com som da tecla da frequência da da nota lá né Lá E aí E aí é uma duas três quatro cinco seis sete então os as primeiras notas musicais essa primeira oitava aqui vocês podem fazer vibrações com com cada chacra né o o dó seria o base né chacra básico básico né E aí o ré seria o chacra sexual o sacro né E aí e seria o chacra plexo lá o Fá é do chacra do coração e o sol é do larinho larinho e o lá é do chacra frontal e o se é dor do chacra da coroa aqui virou oitava E aí E aí E aí e aqui vocês podem estar trocando instrumento né eu tenho que tá guitarra aqui também ó e vocês podem colocar o teu som guitarra clássica e a nota lá que você pode vibrar e né E aí E aí lembra do mantra um do chacra do age na chacra representado aqui pela corta corda lá aqui ó você tem que clicar aqui ó se você clicar aqui já vai dar outra nota e tem que ser que se solta né Olá que é um E aí E é um site bem interessante para você estudar música de grato de modo gratuito né quem estuda a música tá se conectando a altas frequências altas vibrações também bem interessante e também vocês bem bem interessante né aí tem toda a corda do violão aqui né e aí fica essa dica aqui que com a música a gente pode se conectar a altos níveis de espiritualidade né estudando música e esse site música muito interessante viu e aí depois vocês fazem um estudo relacionado chá ao chacras com as notas musicais e o lá aqui é do frontal né e eu gostei do baixo e o baixo e o baixo e o baixo com baixo dá para você também fazer a corda lá aqui do baixo um cai fica mais grave né o que a quinta nota aqui do braço do baixo essa nota que é lá também ó lá e ela solta aqui ó e então fica essa dica que pessoal é só vocês procurarem aqui ó a música o ponto com eu escolhi a língua tem português de portugal aqui né eu escolhi a língua e estudar o processo da música né que a música tem muito a ver com espiritualidade e dá para fazer vocalizações com as notas aqui a beleza pessoal abraço tudo de bom e aí e aí Obrigado.